Para já, nós já temos aplicações, soluções excelentes para fazer e-commerce. Eu lembro, no final dos anos 90 e o início deste século, a dor de cabeça que era para arranjar qualquer coisa minimamente decente para vender online, porque ou eram projetos feitos à medida caríssimos e ineficazes aqui ou ali, ou então eram apêndices de ferramentas de gestão de conteúdos, mas também com imensos problemas, seja no pagamento, seja com imensos defeitos. Então, aquilo que nós agora vemos é que já há plataformas de excelente qualidade que cumprem os requisitos de simplificação, de credibilidade e quase que alguns têm um roteiro de como fazer. Quer dizer, a pessoa até nem tem sequer que ser assim, propriamente especialista, está ali o passo a passo, chega ao fim e se fizer aquilo ficou bem feitinho, ficou decente. E, portanto, o que é que eu noto? Noto que ainda existe um... É como se fosse um mito que o e-commerce é uma espécie de software, há uma coisa que se põe ali e depois está feito. Não, eu acho que o e-commerce é essencialmente logística. O e-commerce assenta essencialmente numa dimensão offline, aqui, terrena, desde a questão da entrega ao stock, à credibilidade, comunicação, colocar umas fotografias decentes para que a pessoa possa tomar a decisão, colocar uma bela descrição, uma boa ficha técnica, se for caso disso. Portanto, é um trabalho que é essencialmente offline.